A nossa frente parlamentar de combate à violência à mulher e garantia de direitos. Sou o vereador Vinícius Simões. Queria convidar o vereador Davi Ismael. Restar a presença do vereador Davi, que é um dos componentes da frente. Junto comigo, o vereador Vinícius, o vereador Wanderson Marinho, o vereador Gandini e o vereador Anelzinha. A frente parlamentar é composta por esses vereadores. Eu quero fazer o registro de algumas das presenças aqui no momento. A Estefane Silva, isso, da Prefeitura de Vila Velha. Obrigado por vir. A Thais Alves Vieira, da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Muito importante as outras prefeituras participarem conosco e levar este fórum para os seus municípios. Isso é muito importante. A Fernanda Oliveira, da Secretaria de Segurança Urbana do município de Vitória. A Vera Lopes, da OAB e da ABMCJ. A Maria Tereza, representando também a OAB, que está sempre presente aqui. A Cássia, do Movimento Mulheres de Vitória. Obrigado, Cássia, pela presença. A Priscila Rodrigues, do Conselho Municipal de Juventude, que sempre está presente. O Conselho Municipal de Juventude sempre está aqui conosco. Maria da Penha Gomes, do Movimento de Mulheres de Vitória. A Letícia, do Comitê de Defesa da Mulher. Cecília Nunes, representando a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos. Maria Anitta Falcão, da Secretaria também de Direitos Humanos da Prefeitura de Vitória. Priscila Matias, da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos. Heloísa, que irá, da Conegro, da SEMI e da Unegro. A Elisa, que irá trazer uma mensagem para nós logo daqui a pouco. Obrigado, Heloísa, por estar aqui conosco. E Mariana Bernardes, também representando a Secretaria, a Prefeitura Municipal de Vitória. Eu queria agradecer a presença de todos, de todas. Eu participei, eu tenho buscado, vereador Davi e todos que estão aqui, participar de máximo possível de movimentos ou encontros que falam sobre o tema. Estive em um debate na Assembleia Legislativa. Muitos estavam aqui também lá, debatendo este tema junto com a UAB. Não foi? Estive em Elícia. A gente está em presença de Elícia, do Movimento de Mulheres. Estive também na Gazeta, no debate da Gazeta, importantíssimo. E sempre a gente falou, o Vieira da Mota também esteve conosco lá na Gazeta, o Vieira está lá no final, está chegando. Sempre participando desses movimentos. Vou deixar uma reflexão rápida, para a gente abrir para a Heloísa nos trazer o tema de hoje, que é a questão da violência contra a mulher negra. Os avanços, a situação, que se encontra este tipo de violência em relação à mulher, e logo ela fará essa intervenção. E, a partir de então, o vereador Davi e todos os componentes aqui, os grupos que estão aqui representados, poderão também fazer o uso da fala. é, em primeiro lugar, reafirmar o histórico de machismo que existe em nossa sociedade, desde a formação de nossa sociedade, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, talvez até mesmo antes, um machismo que se reproduz em toda a nossa história, e que ele cria uma cultura de posse. Eu acho, eu tenho observado e conversado com muitas pessoas, de diversos segmentos, sobre essa cultura da posse, do homem sobre a mulher. Essa cultura da posse, ela é muito forte, muito forte na sociedade brasileira. Essa cultura da posse, naturalmente, desempodera mulheres e as tornam vítimas de todo tipo de violência. Eu tenho, a cada dia, me certificado disso. E, muitas vezes, essa cultura da posse, ela não é, muitas vezes, ela é discreta. Essa cultura da posse, ela é discreta. Em muitas ocasiões, mulheres, mulheres, que são vítimas dessa cultura da posse, e, discretamente, são colocadas dentro dos lares, como um ser que não pode tomar decisões junto com o seu marido. Ou, independente das relações que eles tenham. entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, que é o que existe na sociedade. Então, a gente vê uma... a gente não vê só uma submissão, uma tentativa de submeter a mulher declarada. A gente vê isso muito discreto. O homem que trabalha, a mulher que não trabalha, por exemplo. E você tem um predomínio das decisões da família nas mãos deste homem. Muitas vezes, pelo fato dele ser o que mantém financeiramente a casa. E eu vou abrir a minha vida um pouco. Eu sou casado. Minha esposa, por opção dela, e por falta de oportunidades também, não está trabalhando. E as decisões são tomadas juntos. As decisões em minha casa, com minha esposa, embora eu seja, neste momento, a pessoa que está levando recursos para minha casa, para manter minha família, as decisões são tomadas juntos. E se ela fosse a pessoa que estivesse mantendo a casa e eu não, como existe também, as decisões também devem ser tomadas juntos. Esse domínio discreto, sutil, ele é muito agressivo. Nas casas. E aí, essa cultura da posse, ela começa na escola. Como foi dito em alguns momentos aqui. O menino, ele pode usar a quadra. O menino pode usar a quadra. A menina, não. Olha que coisa curiosa. Olha que coisa curiosa. Eu fui ao McDonald's ontem. Com minha esposa e minha filha. Aí tem um lanche lá que você compra, que vem um brinquedinho. Certo? Aí a atendente falou assim, o brinquedinho é para menina ou para menino? A minha esposa, depois, questionou isso. Qual o problema da minha filha brincar de carrinho? Isso não vai, na minha opinião. Então, olha só. Lá naquele estabelecimento, ela perguntaram, é menina ou menina? E essa atendente, ela não é má, não. É uma coisa natura. É uma cultura. Porque eu tinha um brinquedinho para menina e tinha um brinquedinho para menino, que é um bonequinho. É a Hello Kitty, eu acho. Alguma coisa assim. Aí, eu nem me toquei. A minha esposa falou, engraçado, eles perguntarem se é para menino. Então, é uma questão que vem da escola. Desde a escola. Quando a menina não pode usar a quadra. Ela não pode usar a quadra. Ou não tem prioridade sobre ela, o menino tem prioridade sobre um território. Certo? O menino tem prioridade sobre um território no ambiente escolar, no lugar da menina. Isso se reproduz na vida adulta. Não é? Isso se reproduz na vida adulta. Isso se reproduz na vida adulta. Onde o homem vai falar o seguinte, esse espaço aqui sou eu que que tenho prioridade sobre ele. Na política, sou eu que tem que ser... Os vereadores têm que ser homem. Ou trabalhar numa empresa, tem que ser homem. Ou dirigir, tem que ser homem. E vice-versa. Lembro quando eu me tornei professor, isso há 15 anos, ainda havia esse lance de professor ser mulher. Por que eu não posso ser professor? O magistério sempre foi relacionado às mulheres. As minhas professoras, quando eu era garoto, sempre foram mulheres. Por que eu também não posso ser professor? Então, essa cultura é construída na escola. Construída na escola. E a gente tem que desconstruí-la. Para finalizar meu raciocínio e já passar a palavra para a Heloísa, nós vivemos num país da impunidade. Nosso país é o país da impunidade. Independente de qual tipo de violência. Existe impunidade em quase todos os cantos do país. Impunidade na política, para as pessoas, sobre os políticos principalmente. Impunidade na violência. E impunidade quando se trata de violência contra a mulher. Eu acredito que nós vamos tirar o Espírito Santo e vitória desse quadro triste, de segundo Estado e terceira capital, e como todos os outros problemas a serem resolvidos na sociedade, com medidas de curto e longo prazo. O botão do pânico, por exemplo, é uma medida de curto prazo. Lá na Gazeta, uma pessoa questionou. O botão do pânico não é legal, porque o botão do pânico... O Veira da Moda estava lá, do meu lado. Uma pessoa falou assim, o botão do pânico não é legal, porque o botão do pânico não devia ser assim. Tinha que colocar uma tornozeleira no agressor e não na agredida. O agressor é que tem que carregar o equipamento e não a agredida. Aí a juiz e a advogada responderam, olha, acho que está tendo um problema no som. Vou fechar aqui. Acho que não é o meu, não. Aí a advogada e a juíza disseram, olha, a quantidade de violência que é evitada pelo botão do pânico é muito grande. Mesmo que seja dessa maneira. Medidas de curto prazo, de rápido impacto, e de longo prazo, que é a educação, que é a escola. Nós desconstruirmos na cabeça das nossas crianças de que o ambiente escolar, como, por exemplo, a quadra, é um espaço de todos. É um espaço de todas as pessoas. E aí a gente vai... Aí essa sociedade machista, nós vamos produzir uma nova geração, as gerações aprendem umas com as outras. Certo? Nós vamos produzindo novas gerações. Certo? Minha filha, Anny, tem quatro anos. Ela fala, papai, cadê a lixeira para eu jogar o lixo? Olha só. É uma nova geração. Que aprende com essa geração atual? Conosco. E a educação e a escola são... É o equipamento, junto com a igreja, junto com associações de moradores, junto com os grupos sociais, nós vamos transformar a sociedade em uma sociedade melhor. Bom, era só essa mensagem que eu queria passar. Vou passar a palavra à Heloísa. A Heloísa vai fazer a utilização da palavra. E logo após, nós vamos abrir, para quem quiser se pronunciar, alguns encaminhamentos da frente. Gente, todos têm liberdade para trazer pessoas para frente, convidar instituições novas, convidar novas organizações sociais, governamentais, não governamentais. Essa frente é conduzida por todos nós. Todos podem dizer, Vinícius, que tal fazermos isso? Que tal fazermos aquilo? A frente chegou num estágio que vocês são donos dela. Essa frente é composta por vereadores, mas quem vai coordenar e dirigir esse processo são vocês, junto conosco. A frente precisa começar a sair dos discursos, não é, Vera? O que podemos fazer, não é, Lícia? Quais as ações práticas da frente? Quais movimentos práticos? Qual legislação podemos produzir para a cidade? Certo? Nós temos que começar agora a fazer da frente algo que produza coisas práticas e que venham a ajudar a sociedade a reduzir esse número, esses índices. Então, a frente, ela nasceu, é o nosso quarto encontro, ela nasce e ela é conduzida por vocês. Nós somos representantes e que vão dar a vocês a oportunidade de agregar aqui na Câmara o máximo de pessoas possível e dêem encaminhamentos, sugiram, para que a gente possa começar a colocar em prática, seja através de legislação, através de atos públicos, convidar alguma pessoa que vocês acham que tem que vir, conduzam à frente. Eu vou ajudá-los, eu vou ser mais um a conduzi-la à frente junto com vocês. Então, queria agradecer muito a Heloísa por sua presença aqui, para falar deste tema tão importante para nós e eu passo a palavra para você. Aperta, é o verdinho. Isso. Vê se está funcionando. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, primeiramente, parabenizando os vereadores na frente dessa pauta. O nosso grupo da frente, que eu também sou membro, sou a Heloísa, e aí agradecer a oportunidade, e quando eu me debrucei para preparar os slides, a gente acaba se vendo em muitas situações enquanto mulher negra. Então, é uma oportunidade também de me ver no diálogo dessa produção dos slides. Vamos lá? Pode colocar. Para acolher as nossas discussões, eu trouxe um vídeo, e aí, a partir do vídeo, a gente inicia a nossa fala. Ok? Dá para apagar um pouco a luz aqui, talvez? Não sei se vai melhorar para enxergar melhor. Não sei se vai melhorar. Acho que é importante voltar. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prestem atenção que alguns dados ali vão ser muito importantes para contribuir nos nossos diálogos. Vamos lá. 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 Tá, tá. É só pra mim dar um toque. É, pra você ficar, é, se organizar isso. Ok? Então, ali no slide inicial, de onde eu falo, sou conselheira do Conegro, no Conegro eu represento a Secretaria Municipal da Educação, sou conselheira do Comum, a qual represento a sociedade civil ao negro, onde eu tenho 20 anos de militância, enquanto movimento negro e diretora desculpe, coordenadora da CEAFRO, que é uma comissão de estudos éticos-raciais e dentro da UNEGRO eu sou diretora da Educação e Cultura. Então, vivências de uma mulher militante que hoje enquanto pedagoga desenvolve algumas ações no poder público. Cerca de 70% das mulheres sofre violência durante alguma etapa de suas vidas. Então, já estamos demarcando. 70% de nós sofremos violência, entendendo a violência nesse campo amplo. Não só a violência física, como a violência psicológica e outros tipos de violência. A declaração da terceira conferência mundial contra o racismo vai trazer para nós nós, ó, estamos convencidas de que o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata revelam-se de maneira diferenciadas para mulheres e meninas e podem estar entre os fatores que levam à deterioração de sua condição de vida. A pobreza, a violência, as múltiplas formas de discriminação e a limitação ou negação de seus direitos humanos. Então, a mulher negra, ela sofre dupla violação de direitos. Primeiro, pela questão e condição de mulher, que é o machismo. Segundo, pela condição de negra, que traz toda uma questão que envolve essa população excluída historicamente, culturalmente, economicamente e educacionalmente e aí vai para outros campos. Bom, ali nesse slide, a gente traz algumas reflexões para nós pensarmos o quanto as desigualdades que envolvem raça, etnia, classe, orientação e identidade sexual. As nossas meninas negras, quando a nasce, nós já vamos perceber uma relação de discriminação muito significativa. a sociedade tem dificuldade de entender um corpo negro. Haja vista os olhares que são voltados para essa menina. Então, seja pela cor da pele, seja pela questão de gênero, o quanto que essa menina e depois essa jovem negra que se torna uma mulher negra, na sociedade vem sendo olhada como lá o segundo slide eu trago, ainda enquanto objeto e muitas vezes enquanto objeto sexual. Quando a gente vai para a pesquisa no Google, se a gente coloca lá mulher negra, nós vamos ver a mulher negra, é tráfico de mulheres negras, são homens estrangeiros que vêm no Brasil à procura de mulheres negras, várias questões que envolvem a mulher negra, mas a mulher negra não adentra enquanto uma pesquisadora, enquanto uma mulher que tem conhecimento, enquanto uma mulher que tem experiência. Ainda voltada para um corpo fácil, um corpo sexy e um objeto de prazer para essa sociedade, seja para os brasileiros, seja para aqueles que vêm de outro país. Vamos lá? Dialogando com alguns materiais, principalmente na área da saúde da mulher negra, e aí teve uma pesquisa na Ceno Brasil de 2013, que vem trazer para nós algumas reflexões que o primeiro espaço que a mulher negra sofre é na gravidez. Quando a gente fala na gravidez, a gente pensa na mulher gestante e naquele filho ou filha que carrega ali. Então, naquela imagem, dá para imaginar o tipo de violência que aquela mulher negra está sofrendo na hora do parto. me reportou o parto normal que eu tive com o meu primeiro filho, que hoje tem 27 anos, quando eu ainda não tinha consciência das questões étnico-raciais e das questões de gênero que perpassam nas nossas relações. E aí eu me lembro que eu cheguei no hospital, a enfermeira pediu para eu continuar, falando que eu teria que tomar soro para ter mais dor, para chegar à hora do parto normal, e na hora do parto normal, uma enfermeira, ela se postou na minha barriga e foi empurrando violentamente, podia sentir a força. Então, essa imagem me reportou a algo que eu vivenciei. E aí, nos dados, faça o próximo slide, por favor. Olha só, a mortalidade materna entre as mulheres negras é sete vezes maior do que nas brancas. No Estado, 70,5% dos óbitos gestacionais foram de pretas e pardas. Segundo os dados da pesquisa Nascer, no Brasil, o maior inquérito nacional sobre parto e nascimento realizado em 2013. As causas dessas perdas de vida são variadas, mas reflete uma negligência histórica sobre doenças prevalentes nessa população, como anemia falciforme, hipertensão arterial e diabetes, que denuncia o preconceito institucionalizado na saúde. E aí, tem alguns dados interessantes que essa pesquisa aponta. Primeiro, a ideologia racista não cuida da especificidade da mulher negra. Quem aqui trabalha no campo da saúde pode trazer isso como elemento para pensar. Ainda não se tem políticas específicas para se pensar a mulher negra na saúde. E aí, o Ministério da Saúde preconiza a realização de pelo menos sete consultas no parto. Isso é o que preconiza o Ministério da Saúde. Nós vamos perceber que 30% das gestantes negras só fazem de um a cinco atendimento antes do parto. e aí traz dados de onde alguns ginecologistas desmarcam, algumas vezes a própria orientação a essa gestante não chega, de forma que essas sete consultas prenatais se resume a algumas uma, duas, três, no máximo cinco. E aí tem uma outra coisa, a não realização do exame chamado eletroforese, que é da hemoglobina que identifica anemia, falciforme e os cuidados com a gestante que deve ser obrigatório, onde nós mulheres também sabemos que precisamos avançar nessa pauta. E aí tem uma pesquisadora e uma militante da área da saúde chamada Vera Barrone, que ela traz o seguinte, há uma negligência geral, até mesmo dos gestores públicos, em fazer cumprir política nacional de saúde integral da população negra. A saúde ainda, segundo a Vera Barrone, está no campo amplo, no que diz respeito à especificidade da saúde da população negra, da especificidade da saúde da mulher negra, nós Brasil, nós Estado do Espírito Santo, nós Vitória, precisamos caminhar mais. Vamos lá? Olha só, o estudo revelou que 25% delas têm gravidez de risco. O parto vaginal é realizado por mais de 60% das negras. que é o parto normal, chamado pelas mulheres negras. E a presença de acompanhante durante todo o processo é pequena, 16%. Já a privacidade no trabalho de parto, clareza nas explicações e participação das nossas visões, sobre o nascer quase inexistente, não se dialoga conosco. A mulher negra chega, ela é atendida, mas não dialoga as condições do parto. Faz o parto, o filho nasce e muitas vezes o médico não dialoga. Aí vocês vão falar com todas as mulheres. Se a gente for comparar com algumas mulheres brancas, isso é feito. Então a gente percebe que há uma questão ética racial potente, gritando, para que a gente avance para pensar essa mulher negra. Próximo. e aí as nossas mulheres negras estão gritando, socorro, chega de morrer o parto, chega de não ter uma saúde trazendo a questão da pressão, a questão da anemia, a especificidade dessa mulher negra, desse corpo negro, dessa consulta, dessa atuação em ação no momento do parto. Vamos lá? A gente tem feito um trabalho que a gente vai tentar socializar aqui, com as mulheres negras da população da EJA de Vitória e num dos relatos eu trouxe para compartilhar com vocês que é uma munícipe de Vitória. Ela diz o seguinte, eu já sofri e sofro de violência nessa vida. de ele bate em mim quando bebe, chega em casa esculhambando, se eu disser qualquer coisa ele me bate, belisca, eu sofro demais e as palavras dele doem muito em mim, eu sou negra safada, feia, não presto. Ela ouve isso do companheiro, algumas outras dizem, ele me chama de gorda, manda eu emagrecer, outras dizem que lá no momento do casamento, quando o companheiro chega e quer ter relação sexual, ele diz para ela, hoje eu quero, e ela fala, eu não estou afim, eu estou cansada, eu estou com dor de cabeça, eu estou estressada, não, mas você tem que me dar, é meu direito, eu casei com você, ou você fica comigo, ou eu vou procurar outra mulher na rua. Esse relato vem muito potente nas falas dessas mulheres que a gente sabe que é um estupro, é uma violência que elas sofrem dentro de casa pelos seus companheiros. E as estatísticas nos dizem, quando o vereador Vinícius traz a questão da quadra, os homens historicamente foram criados para o mundo lá fora, para a rua, é a bola, é o carro e a mulher para dentro de casa, é o fogãozinho, é a geladeira, é a vassourinha, é a boneca. Nós, mulheres, somos criadas para ocupar dentro de casa e os homens nas ruas. Só que quando a gente vai para os índices de violência, a mulher sofre violência dentro de casa. O lugar que a mulher mais sofre violência não é na rua, é dentro de casa e quem mais pratica violência contra a mulher negra são seus companheiros ou ex-companheiros. Bom, no Brasil a violência contra a mulher negra, a gente vai perceber primeiro, uma violência ela não vem sozinha, ela está associada a várias outras violências. Quando a gente pega uma menina lá e ela quer brincar de carrinho e a gente diz que ela não pode brincar de carrinho, a gente está praticando de uma violência com aquela menina, de uma certa forma. Toma o carrinho dela e dá para o menino brincar, percebe? Assim como as questões de gênero quando a gente dialoga com os meninos. Porque também, se a gente dá só bola e carrinho para os meninos, que relação esse menino vai aprender a construir com os filhos e com as mulheres se ele minimamente não tiver contato com brinquedos, uma boneca, uma vassoura, um fogão, uma geladeira, percebem? Então, essas violências historicamente vem acontecendo, são violências simbólicas que se transformam em violência física e que nós que aqui estamos reproduzimos. Eu digo sempre que cada um de nós que está aqui é machista, cada um de nós que está aqui é racista. o machismo não está com os homens, assim como o feminismo não está com as mulheres. Sabemos que hoje quem leva frente ao movimento feminino somos nós, mulheres, mas a gente percebe que alguns homens têm avançado em algumas pautas. Então, falar da construção dessa redução desses índices de violência é falar dessa educação antimachista e anti-racista. Muito legal. nas falas das mulheres negras, né, companheira Anitta que aqui está, que também é militante, além de ocupar o poder público, a gente ouve muito isso. A mulher negra ela relata isso. Eu sofro de solidão. Eu me sinto sozinha. E veja, não são as mulheres solteiras que não têm filhos. Na maioria das vezes são as mulheres casadas que têm filhos. Então, uma mulher negra ela diz sofrer de solidão. E aí nos índices também vem o quanto que as mulheres negras relatam se sentirem sozinhas e isoladas até por causa desse mundo excludente que a gente vai ver um pouquinho aqui daqui a pouco pensar como que a mídia traz a mulher, esse modelo de mulher, esse exemplo de mulher que tem que ser bela, recatada e do lar. quando não se é isso como que a sociedade nos vê. Vamos lá? Diz que não existe racismo, mas uma mulher negra recebe menos tempo de atendimento médico do que uma mulher branca. além da questão do atendimento, além da questão do acompanhamento pré-natal, além da hora do parto, o atendimento médico. Isso também vem nos dados. O quanto que as mulheres negras são atendidas de forma mais rápida do que as mulheres não negras. nós acreditamos que o racismo ele é um fenômeno ideológico, uma vez que se manifesta de distintas formas que preconiza a hierarquização de grupos, atribuindo a alguns deles valores e significados sociais negativos que servem de justificativa para o seu tratamento desigual. Concretamente, nossas sociedades foram estruturadas a partir da distinção de lugares sociais. E aí precisamos ressignificar. Esse lugar do homem é brinquedo de menino e brinquedo de menina. É fila de menino e fila de menino. Menina limpa casa, menino limpa varanda. E aí nós vamos construindo esses lugares como lugar também do negro, das imagens, é a mulher empregada doméstica, é a tia Anastácia. Percebem? A gente vem reproduzindo, porque o lugar da sabedoria é a dona Benta. Nas histórias, as princesas, semana passada eu vi um edital da UFIS para um grupo teatral, que eu fiz até uma certa denúncia no meu Face, que estava lá no perfil loira. O perfil de princesa, ainda no século XXI que nós temos, é loira branca, Loira, lógico, branca, magra e cabelos lisos. Cabelos lisos. E esse é o perfil de princesa. Então, historicamente, vem trazendo qual o lugar que a mulher negra tem que ocupar. é a árvore, é a empregada doméstica, é a escrava ou, no máximo, alguém que pode ser professora ou cuidadora. Agora, uma engenheira, vamos lá, quantas engenheiras negras vocês conhecem? Quantas médicas negras atendem vocês? Quantas advogadas negras atendem vocês? Vamos refletir sobre a mulher negra nesses espaços de poder. Quantas gestoras negras nós conhecemos? E aí, nós vamos ver, em termos de dados, que a mulher, ela ganha menos que o homem e a mulher negra ganha menos que a mulher branca. Vamos lá? Em diversos países, as mulheres negras aparecem como maioria das vítimas em diversos indicadores, e aí, nós já trouxemos alguns dados. É importante nós orientarmos dessas mulheres para ligar para os 180. No dossiê de 2015, recentíssimo, do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, aponta que 56,8% das vítimas de estupros registrados no Estado em 2014 eram negras, e 62,2% dos homicídios de mulheres vitimaram pretas, 19,3% e a espada 42,9%. Vamos para o próximo slide, que vai nos ajudar a pensar isso. Então, a taxa de homicídio de mulheres negras é o dobro da taxa de homicídio das mulheres brancas. Isso na média nacional. Nós vamos ver que alguns dados de 2015 ainda não foram publicados relacionados à vitória e relacionados ao Estado do Espírito Santo. Mas a média nacional é isso aí. E aí nós vamos para a violência contra as mulheres negras nos espaços mediáticos. Primeiro, a internet revela que o nosso país é um dos mais assistas do mundo. Os pesquisadores e teóricos que têm se debruçado sobre a mídia têm trazido esses dados para nós. Vários estudos apontam um aumento de ódio na internet. E esse ódio tem lugar, ele tem público. Na maioria das vezes, os ataques negros e negras, mulheres e as pessoas LGBTs. Como a gente está trazendo na questão das mulheres negras, nós marcamos ali algumas situações na mídia que vocês devem ter presenciado nessa trajetória e que traz para a gente o quanto essas pessoas que utilizam a mídia como ferramenta para praticar o machismo e o racismo, eles conseguem intervir nas questões psicológicas da vítima. Quem teve oportunidade de ouvir o relato da Thaís Araújo, daquela jovem primeira ali de Minas Gerais, o namorado, deve ter sentido o quanto que essa violência na mídia traz algumas questões psicológicas para nós pensarmos. acreditamos que a questão não é mudar a essência da rede, mas precisamos garantir que as pessoas racistas e machistas sejam responsabilizadas. Tem um projeto de lei agora, ainda não é lei, sobre o racismo na internet, mas a gente acredita que precisamos avançar. Por quê? Ou entra o cabelo de bombril, o cabelo de pico, o macaca, como aconteceu com a Maju, que há você em tropocotas ou aquela última situação lá de comédia e de graça com a realidade de uma mulher negra, onde algumas brasileiras e alguns brasileiros riam quando passava essa imagem, essa pessoa se configurando de mulher negra naquele programa logo depois da novela que vinha o sábado e que o movimento negro teve que denunciar para sair. Qual o olhar que estava trazendo ali? A mulher negra desdentada, não é isso? Com os dentes sujos, a linguagem, uma linguagem que precisa ser respeitada de uma população que não teve acesso à escolaridade, mas que vira chavão, que vira graça. e aí precisamos pensar racismo não tem graça. Racismo é crime e o lugar de criminoso é na cadeia, mas infelizmente entram ainda algumas questões envolvendo injúria racial. Devemos estimular uma maior participação cidadã nas redes, precisamos repensar aquilo que a gente curte, compartilha no Instagram, no Face. Precisamos repensar, porque muitas vezes nós reproduzimos o machismo e o racismo nesse curtiu e nesse compartilhou. Então, vamos ver, o que que fala? Será que a gente não está reproduzindo alguns dizeres machistas? Passa, por favor. Mulheres negras e violência no Brasil. E aí traz alguns dados, 59,4% das mulheres vítimas de violência doméstica, 62,8% vítimas de mortalidade materna, isso aí no país, ok? 65,9% vítimas de violência obstétrica, 68,8% mortas por agressão, duas vezes mais chances de serem assassinadas que as brancas, taxa de homicídio por agressão e aí tem uma taxa altíssima ali. Em 2013, houve uma queda no total de homicídios de mulheres brancas, como nós falamos, mas de mulheres negras aumentam 54,2%. Então, quando a gente diz, ah, Vitória, o índice de violência contra a mulher diminuiu. De que mulher nós estamos falando? No Estado do Espírito Santo, o índice de violência contra a mulher diminuiu. De que mulheres estamos falando? porque com a mulher negra não diminuiu, cresceu. Assim como Vitória, como capital, Estado, Espírito Santo e país. São dados estatísticos. Então, precisamos pensar que 950 mil das mulheres agredidas são brancas e 1,5 milhão são negras. Trazendo alguma pauta para frente, pensar que é a violência contra as mulheres indígenas, que eu acredito que é uma pauta que a gente também pode pensar. Vamos lá? Quais ações podemos realizar? Então, primeiro, precisamos denunciar, realizar campanhas, tanto na questão da saúde da mulher negra, quanto na questão da educação, da questão da cultura, dos espaços culturais, do lazer. Investir no processo formativo das e dos agentes públicos, porque essas pessoas que atendem as nossas mulheres muitas vezes são machistas e são racistas e elas sofrem violência dentro dos espaços públicos que deveriam servir à população. isso, que é o racismo e o machismo institucional. Potencializar as atuações dos conselhos, dos movimentos feministas, dos movimentos negros, dos coletivos e demais movimentos sociais, inserir as questões de gênero e ética e sociais nos currículos escolares na educação, construir e implementar políticas públicas voltadas para a população negra, implementar o quesito CO no sistema de formação das instituições de saúde, incluindo a formação continuada para a coleta, monitoramento, análise e divulgação dos resultados, subsidiar a elaboração de estratégia para incluir a temática racial e étnica nas padronizações técnicas, protocolos clínicos, enfim, nas linhas de cuidado, atenção à criança, à gestante, no município de Vitória, construir uma proposta de formação da sociedade civil para o controle social. E aí a gente quer compartilhar uma ação que a gente tem realizado, que a gente acredita que tem construído e produzido uma pequena diferença no nosso município de Vitória, que é com a população da EJA. Hoje tem duas escolas, a MF Neusa Nunes e a MF localizada lá, Paulo Roberto, que é localizado lá na comunidade, onde nós vamos para um diálogo com as mulheres negras e elas dizem queremos ser escutadas separadamente. A gente junta essas mulheres negras, a roda de conversa e titula-se Onde você guarda seu machismo? Onde você guarda seu racismo? Para que as mulheres negras possam entender como ocorre o machismo e o racismo, muitas vezes elas não percebendo que elas estão sendo vítimas de racismo e machismo, empoderando as mulheres negras a denunciar, a dizer não, a procurar a rede de vitória, procurar ajuda. E aí o segundo momento elas dizem agora vocês vão fazer só com os homens. E aí nós vamos à roda de conversa só com os homens, só com os estudantes homens para escutá-los e para trazer o quanto que muitas vezes eles violam os direitos daquelas mulheres que eles convivem. E no terceiro momento junta-se esses dois grupos para que construamos em conjunto ações educativas, pensando o dia a dia dessas relações domésticas, dessas relações na escola, dessas relações no mundo, dessas relações na rua, para a gente minimizar esses dados de violência e onde as mulheres negras possam ser mais respeitadas, que seu corpo possa ser olhado enquanto algo dela e não enquanto objeto do companheiro. E aí algumas imagens, o grupo formador, e ali tem a Mariane, que é a coordenadora de EJA, do município de Vitória, junto com um grupo de professoras, tem uma estudante ali com deficiência que pediu para sair na foto, a gente deixou, mas o quanto que a gente precisa, enquanto cuidadora, a gente precisa também formar esses quem cuida. E aí a roda de conversa com as estudantes, com os estudantes, demarcando algumas ações, e aí para encerrar essa fala antes do rápido vídeo, que falou que o vídeo está ok, que eu acho que vocês ficaram curiosas, Isalu, acho que as nossas militantes negras e não negras aqui, as militantes de mulheres feministas devem conhecê-la e ela diz o seguinte, não fomos vencidas pela anulação social, sobrevivemos à ausência da novela, no comercial, o sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criadas. Enquanto mulheres convencionadas lutam contra o machismo, nós, mulheres negras, duelamos para vencer o machismo, o preconceito e o racismo. Então, espero ter contribuído, a gente vai para o vídeo e aí a gente abre para as colocações. Acho que agora está. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Não As questões são para ser Divididas de igual forma Somos todos Somos filhos Ou somos um casal E temos o mesmo direito Porque é que Não vai um para a cozinha E o outro vai arrumar a sala Indiscriminadamente Se é homem ou se é mulher Meus caros Isso não é Costuma-se dizer Pelo menos em Portugal De pequenino Se torce o pepino isso não é quando começa no verso e começamos a ensinar os nossos filhos nem daqui por 10 gerações nós temos estes problemas mais ou menos sanados no Brasil portanto mulheres e eu digo mulheres porque normalmente a mulher está mais em casa está mais na criação dos filhos lá está a situação mas isto é uma questão centenária isto é uma tradição que as próprias mulheres ainda hoje vão dando continuidade e é preciso acabar com isso elas próprias sentirem que este é o momento de acabar de acabar com as desigualdades não importa o género importa que as coisas são para ser feitas importa que qualquer um deles as pode fazer eu queria fazer essa reflexão porque é uma questão da família é extraordinariamente importante e meus amigos minhas amigas se a família não atua se a família não educa meus caros então é que o Brasil não vai a lado nenhum em todas as áreas as minhas desculpas por alguma coisa que não esteja correto obrigado Vieira Tássia peço perdão peço perdão peço perdão a todos há aqui uma coisa de extraordinária importância não só isso mas outra questão todos estes movimentos eu tenho sentido que eles estão muito fechados só com mulheres o problema a parte dos homens a agressão 99% dos casos parte dos homens então os homens é que têm que ser ensinados os homens é que têm que ser trazidos para o bem mas se os movimentos os discriminam se os movimentos os colocam de lado então a guerra a luta vai continuar sempre eu faço desafio não sejam estanques esses grupos de luta que eu admiro e que são absolutamente necessários não sejam estanques não sejam feministas quer dizer não sejam não queiram só mulheres abram as portas aos homens para eles sentirem que podem colaborar que devem colaborar e eles próprios fazerem partir a onda que vai dar a volta a este país que vai dar a volta ao restante dos homens esta é uma opinião desculpem se sou errado obrigado Vieira queria registrar a presença também de Henrique da Tereza do Conselho Municipal de Direitos Humanos queria registrar a presença também da minha ex-aluna Karine Karine foi aluna minha há alguns anos né Karine e ela falou assim ela mandou um whatsapp para mim e falou professor eu queria queria participar desse movimento que vocês estão fazendo e ela está aqui uma jovem que ficou sabendo da frente acompanha e quer ajudar levanta a mão Karine para as pessoas saberem que você é obrigado por vir tá seja bem vinda Tássia só um detalhe quando estava na minha fala enquanto a Tássia sobe eu sou casado com uma negra a Sara ela é negra e somos muito felizes juntos é boa tarde eu quero agradecer o convite vereador Vinícius meu presidente vereador Vinícius né por estar aqui quando eu cheguei aqui Lícia que foi a minha amiga que me estimulou a estar aqui hoje ao sentar aqui e assistir essa beleza dessa exposição a intermissão do Vieira a apresentação do vereador Vinícius eu perguntei para mim mesma sentada ali onde é que eu estava nas três reuniões anteriores porque eu vou sair daqui melhor do que quando eu entrei e essas galerias vazias quem não veio aqui perdeu quem não veio aqui perdeu porque o que eu vejo essa frente cinco né cinco vereadores um, dois, três, quatro cinco vereadores Vinícius Panderson Davi Ismael Gandini e Neuzia de Oliveiras essa frente composta desses cinco vereadores é nada mais nada menos do que semeadores e quem semeia vai colher tá vereadora Neuzia quem semeia vai colher então quando no Facebook até essa madrugada me questionaram ô Cássia você que há muitos anos 32 anos eu sou baiana moro aqui há 32 anos sou servidora pública federal aposentada atuei muitos anos no governo estadual na área dos direitos humanos e quando a gente entra pra essa luta de direitos humanos só tem uma passagem de ida vereador Vinícius não tem passagem de volta por isso que eu tô aqui hoje então o que eu quero dizer pra vocês é que quem não está aqui hoje e jogou pedras lá no Facebook pra que eu não viesse eu jamais serei aquela mulher para colocar venda nos olhos de ninguém porque se essa frente hoje parlamentar municipal de defesa promoção e garantia de direitos das mulheres tá aqui hoje com esses cinco semeadores amanhã serão mais cinco depois serão mais cinco e minha proposta é que essa frente que já realizou quatro reuniões como essa de hoje como nós temos mais nove regiões nessa ilha que ela possa sair daqui da câmara que ela vá lá no conjunto de bairros são oitenta e poucos bairros né que a gente possa reunir e falar para a comunidade porque o vereador Vinícius falou uma coisa muito importante a Heloísa fez uma exposição brilhante mas se a gente não vencer a questão da impunidade porque hoje a violência contra a mulher ela está centrada na impunidade claro que tem o machismo o que é que Galiano falou do machismo o machismo são homens com medo de mulheres que não tem medo machismo é isso agora aquele agressor ainda hoje no século 21 com uma uma casa como essa que tem uma frente como essa com os cinco semeadores e a gente ainda tem índice como esse que a Heloísa apontou e a ONU diz mais ainda o Brasil América Latina tem leis que faz qualquer outro país do mundo ficar com inveja nós avançamos na questão da legislação mas ainda estamos com mulheres morrendo e mulheres apanhando todo dia então por quê? porque o agressor ele sabe que ele fica livre de tudo e para isso vereador Vinícius minha proposta você falou muito bem quando eu cheguei a primeira coisa que eu vi que me alega meu coração é quando a pessoa toca na questão da impunidade porque minha experiência de vida de ajuda e caminhada na defesa das mulheres tem mostrado isso quando eu converso com mulheres no meu bairro que é grande goiabeira eu moro no bairro Antônio Honório elas e aí você não vai denunciar? você vai ficar calada? mas Cássia dói mais eu denunciar aquele ente querido ou às vezes é o filho é o marido dói mais o ente da família dói mais a denúncia do que a dor física a dor psicológica e eu pensei vereador Vinícius nessa minha minha ajuda nessa caminhada eu pensei que colocar as mulheres lutar para que as políticas públicas desse para elas autonomia e econômica no trabalho fosse resolver a questão da violência mas não é só isso é um conjunto de coisas mas a impunidade ela é ela é a maior vamos dizer a maior gasolina do agressor porque ele sabe que ele vai ser preso ele sabe que não vai acontecer nada com ele que ele vai ser preso hoje amanhã ele está lá fora da cadeia então a gente tem que avançar e aí eu faço uma sugestão aqui à frente eu fui estimulada pela Alícia e às vezes acompanho pela televisão e me coloco à disposição de vocês para ficar junto e dizer o seguinte à frente aqui dos cinco semeadores Neuzinha Gandini Davi Vanderson e Vinícius Simões que é o presidente toda organização tem que ter um líder e a gente tem o Vinícius graças a Deus que a gente tem o Vinícius eu quero propor ao vereador que a gente a gente estimule aqui uma casa de fiscalização tem sua função o seu princípio mas a gente estimula o executivo para a gente pensar o funcionamento dessa rede estou acabando e também a gente estimule o fortalecimento do controle social senão a gente não vai avançar obrigada e conte comigo obrigado Cássia poxa Cássia olha o que Cássia falou olha a sugestão que ela trouxe Elícia da gente irmos para esses bairros sabe a gente vai a gente pode levar a frente para uma escola na região da Grande São Pedro para uma escola na região da Grande Goiabeiras nós podemos convidar essas pessoas para irem a essa frente isso e as pessoas daquele bairro daquela comunidade saberão que existe um grupo de pessoas já é um encaminhamento muito interessante obrigado Cássia suas ideias sua ideia Lícia é você mesmo que fala boa tarde a todos boa tarde a mesa parabéns adorei ouvir a sua colocação a respeito do movimento da mulher negra eu particularmente tenho experiências também na minha casa na minha residência e na minha família dois assuntos que eu quero colocar aqui que é a questão do preconceito meu filho brincava com bonecas e a gente tinha o maior medo que ele levasse as barbes para a rua porque ia ser uma desgraça bichinha aí eu ia começar o ataque homofóbico e meu neto também e tenho na família descendentes negros eu sou descendente de negro mistura com índio e português está no sangue também sou baiana e eu pude verificar e foi uma coisa que me entristeceu muito quando eu vi que no processo educativo da brincadeira dentro da minha casa a questão da boneca entrou no universo do meu filho para fazer a namorada do boneco dele então porque os brinquedos ah, menino só brinca com boneco que universo é esse? quer dizer, o boneco não tem namorada? e eu achei aquilo interessante eu fiz não, vamos comprar uma boneca assim, a namoradinha do seu boneco aí sabe, ele vestia os bonecos para ir para a festa para namorar para deitar na caminha ele já estava construindo na cabeça dele o relacionamento homem-mulher na ludicidade e isso foi uma coisa que a gente teve que ter muito cuidado e pedir para ele olha, infelizmente eu disse para ele a sociedade lá fora o mundo regula assim, assim assado e você não deve divulgar para os seus amigos ele estudava no colégio salesiano não divulgue para os seus amigos que você brinca de boneca é triste isso né tamanha aí você aí é na hora que você toma realmente conhecimento da ignorância anos depois eu também tenho um neto que aconteceu a mesma coisa isso aí aliás meu filho está casado é bem definido sexualmente não teve nada a ver com os bonecos para você ver só deu mais sensibilidade para ele porque ele hoje sabe carregar o filho no colo bonitinho treinou bastante e quando aconteceu com o meu neto houve um fato aqui em Cariacica que me aterrorizou foi o menino que foi apedrejado e assassinado não sei se você tomou conhecimento porque ele estava fazendo roupinhas o sonho dele era ser um estilista quer dizer uma profissão tão maravilhosa quanto outra qualquer e esse menino sonhava ser estilista e começou a desenhar as roupas das bonecas da irmã dele e ele foi apedrejado e morto em Cariacica aquilo me chocou de tamanha forma esse é o resultado dessa educação machista menino brinca com carrinho e as meninas brincam com bonecas e panelinhas outra situação que eu digo dentro da violência que eu vivenciei aqui eu tive uma colaboradora que trabalhou comigo durante oito anos e essa moça uma moça espetacular mora no bairro de Palmares ela simplesmente começou a faltar ao trabalho uma menina excelente excelente profissional e ela começou a faltar ao trabalho quando eu fui averiguar foi uma invasão que teve na casa dela que eu estava procurando um brandido na região uma moça honesta direita trabalhadora com dois filhos jovem com dois filhinhos ela acordou no meio da noite três horas da manhã a casa dela foi arrombada os policiais entraram com aquela metralhadora sei lá o que é um equipamento que tem uma luz que a pessoa não vê é uma luz é uma arma que tem uma luz tão forte que ela via a luz ela acordou no meio da noite com aquela luz mas ela não consegue ver o rosto do policial depois disso essa menina adquiriu a síndrome do pânico ajudei obrigação minha porque hoje é uma pessoa querida deixou de ser a minha doméstica e é uma grande amiga inclusive por incentivo que chegou na minha casa sem perspectiva nenhuma fez o Enem e hoje está seguindo a carreira de psicologia porque eu digo meu sonho é ser como a senhora comigo não a responsabilidade é muito grande mas eu quero estudar o que a senhora estudou então a menina com perspectiva com futuro e eu tomei a briga dela aí eu pergunto será que essa atitude policial dessa forma que ocorre na periferia de forma tão inconstitucional até ilegal aconteceria aqui no bairro da Praia do Canto e ela também é negra então será que aconteceria aqui então são essas questões que a gente tem que estar colocando eu acho que a frente serve de instrumento ou a outra coisa hein gente eu tenho sido questionada porque a frente de políticos a frente é de parlamentares mas é uma porta que eles abriram uma oportunidade que foi dada para a sociedade se manifestar então ninguém fez isso aqui antes então se há essa frente nós todos que estamos aqui cada uma de nós devemos nos comprometer enquanto cidadã enquanto sociedade civil para fazermos a coisa acontecer é dessa forma que eu vejo a frente Vinícius apenas abriu a porta agora se a gente vai entrar e fazer o trem acontecer vai caber a cada uma de nós a questão dos envolvimentos do nosso envolvimento para a frente não ficar não se tornar uma mera reunião doméstica entre aspas só para nós mesmas que cada uma de nós aqui possamos também estar nos envolvendo com os movimentos lá fora trazendo as pessoas para esse movimento porque esse homens e mulheres quando o Vieira colocou essa questão dos homens e mulheres gente eu costumo dizer eu sempre apelidei o senhor Vinícius de um o He for She de Vitória existe uma campanha na ONU que todo mundo sabe ele por elas o único ele por elas que a gente tem aqui em Vitória se chama Vinícius Simões ponto agora vamos ele é o primeiro ele abriu a porta então que tal outros homens que não machistas virem para o movimento e a gente começar a partir deles também colaborarem para essa transformação da sociedade porque hoje o maior causador da violência é o homem não são as mulheres que estão violentando estuprando por aí são eles e passar pelo processo de reeducação que eu acredito na família e nas escolas porque eu também sou mãe fui educadora e não transferi para a escola papel de educação não porque hoje assim joga lá na escola faz o que fizer quando chega em casa não quer nem saber bota para dormir já chegou jantadinho bota para dormir que está tudo bem não, não, não envolver a comunidade de pais fazer um trabalho também junto aos pais de conscientização porque esse pai quando agride uma mulher dentro de casa e tem crianças ele está agredindo a criança também por tabela ele desestabiliza todo ele desestabiliza aquela estrutura aí vem o menor revoltado o adolescente revoltado vem desse ambiente familiar desestabilizado entendeu? então tudo é todo mundo junto a sociedade ela não funciona com pecinhas isoladas tá, já vou não é de forma isolada já botou a placa eu falei que não ia precisar usar mais anterrônia não é isolados e é estanque como ele falou a sociedade funciona ela para funcionar de forma organizada são elos que se unem entendeu? em torno de um único objetivo que é a gente viver em paz e ter os nossos direitos garantidos de ir e vir de se expressar e por aí vai e eu espero contar com todo mundo e eu estou aqui à disposição e vamos que vamos que é trabalho para caramba nós vamos ter muito trabalho quem tiver afim de descansar dá tchau logo e vai embora porque é muito serviço que a gente vai ter que ter obrigado a todos vocês obrigado Ulícia vereadora Neuzinha gostaria de fazer uso da fala o microfone vem aqui vereadora senta aqui com a gente você é a única mulher vereadora tomara oi falou obrigada boa tarde guerreiras boa tarde guerreira queria me desculpar pelo atraso desculpa Júnia por favor essa agenda essa agenda verdinha queria fiz uma fala uma vez aqui nessa frente da participação e da fusão frente parlamentar da mulher nós temos também a frente parlamentar da pessoa com deficiência da acessibilidade e é lógico que nós sabemos que a maioria das mulheres que tem filho com deficiente deficiência nem sempre o marido fica vai embora então como que nós estamos vivenciando a questão da como que as frentes se encaixam eu sou presidente da frente da acessibilidade da pessoa com deficiência e nós temos tido essa esse debate e quando a gente está falando aqui da questão da mulher negra é uma hoje acho que é o tema eu gostaria assim de aproveitar não sei de que forma nós temos mulheres brilhantes aqui que podem estar nos ajudando eu precisamos muito de trabalhar a questão já acabou meu tempo? com deficiência entendi desculpa sim a pauta mulher negra mas o que eu estou falando é que a mulher que tem filho com deficiência como eu recebi um e-mail hoje a dificuldade que a maioria das mulheres que tem filho com deficiência principalmente quando são mulheres negras elas tem o que? menor poder aquisitivo ela tem menor poder aquisitivo concorda? e a maioria quando são mãe solteira dificulta mais a situação então a mulher negra quando ela tem um filho com deficiência voltando aonde a senhora está querendo dizer quando a mulher quando sábado eu estava na hospital colega que eu tive na promata e teve dois partos forçados e uma criança com a cavícula deslocada com os partos forçados que eu continuo dizendo e quando a criança passa da hora de nascer que fica um problema tetrapédico a maioria não são mulheres negras as coisas se encaixam o problema é nosso é uma realidade que nós precisamos de estar falando isso aconteceu o nome da mãe chama Gabriela aconteceu sábado agora à noite então estou falando que se encaixa que quando a gente se fala de idoso de deficiente cai no colo das mulheres em especial quando você fala que a mulher com mais condições e a mulher branca tem condições de pagar ela vai ter condições de ter um ajudador a mulher cuidadora ela adoece com o tempo eu tive a oportunidade de encontrar com a Helena sexta-feira teve a festa da terceira idade do centro de convivência da terceira idade e levei a Helena nesse evento Helena é uma mulher negra que mora na comunidade de Jaburu que teve uma violência psicológica durante cinco anos o seu esposo que você olha para ela hoje você pensa que ela teve um AVC ela pensa que ela teve um AVC mas não foi só uma violência somente abre as uma violência mas durante cinco anos ela ficou confinada uma mulher que foi a primeira coordenadora do Cajun de Jaburu hoje ela se parece ser uma mulher com deficiência então essas mulheres que ficam sem a voz precisa dessa frente parlamentar no contexto geral então porque quando a gente faz o levantamento num hospital como foi falado lá na nossa frente a Fafá no Conselho Municipal da Mulher a Fafá deixou claro lógico que quando você vai numa gramática ou num hospital particular de mil partos feito particular 900 cesariana agendado vai ser agendado por quem? porque tem condições de pagar já mulheres mais humildes elas vão passar por essas situações aonde eu tenho a Iudete que é a mãe da Ellen que ficou tetraplédica por um parto atrasado passar da hora que é onde a gente você falou aqui sobre os partos sobre a violência da mulher negra que acaba as mulheres negras tendo quando tem uma criança com deficiência que precisa também do porta a porta de outras situações ela passa por uma situação muito difícil de conseguir então eu me coloco à disposição e por que estou falando isso? porque nós temos aqui mulheres muito valorosas e que em algum momento eu acho interessante se encontrar a frente parlamentar da pessoa com deficiência que nós temos 90% da participação de mulheres que estão aqui participando com a gente entre médicas e outras e nós estamos nos encontrando em todos esses debates da violência então eu assisti ia fazer a pergunta também se pode ficar à disposição esses slides para a gente que eu ia pedir e também dizer uma preocupação minha de repente com a forma de eu falar talvez eu não me expresse legal mas eu preciso muito que nós unimos todas as mulheres nos unimos todas as mulheres por que? a quem vai interessar talvez a divisão de mulheres quando a gente fala mulheres brancas mulheres negras qual é a minha preocupação? eu acho que eu não encontro no Brasil branco puro nem negro puro nós somos uma mistura de raça precisamos de nos unir para nós criarmos uma força e acabarmos com esse paradigma e termos a união das mulheres nós precisamos de unir dessas mulheres acabou o meu tempo mas aí talvez ela vai poder explicar melhor porque eu só estou fazendo uma unirmos como nós estamos aqui então eu coloco à disposição e faço um dia um desafio um desafio não uma solicitação para que unirmos as duas frentes em algum momento muito obrigada obrigado vereadora Neuzinha pela fala Enriqueta depois Maria Tereza e depois Karina boa tarde eu queria saudar a mesa maravilhosa hoje composta de duas mulheres muito inteligentes e competentes e um professor vereador homem mas também arrojado que coloca que abre essa frente para discussão muito importante nós mulheres somos hoje aguerridas mesmo a maioria que está aqui hoje é composta de representantes provavelmente de vários setores eu estou aqui representando a Secretaria Municipal de Saúde sou médica coordeno a Política Municipal de Saúde da População Negra e sou presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos recentemente assumi esse lugar lá também de Vitória com relação eu queria fazer uma complementação nós no Brasil negros e negras o conjunto são 57% da população como Neuzinha diz então somos a maioria somos a maioria mas somos invisíveis e não somos escutados às vezes independente do lugar que ocupamos se nós não chegarmos lindamente vestidas bem penteadinhas bonitinhas e recatadas nós não seremos respeitadas como mulher que tem valor isso é um problema sério então a desigualdade ela é subjetiva está no imaginário da sociedade nós não temos direito porque somos negras não temos direito de lugar nenhum certo? porque está no imaginário desde a nossa colonização então assim nós sofremos desde a hora que tivemos que dar o leite para o filho da patroa e deixarmos o nosso filho sem leite digo isso porque meus antepassados meus ancestrais provavelmente passaram isso no Brasil quando chegaram aqui com relação a ideologia racista eu ouvi da Heloísa ainda não se tem política de saúde para a mulher negra existe política de saúde para a mulher sim a mulher no município de Vitória desde 2009 ela é atendida e recebe inclusive ela tem o direito de fazer o exame de eletrofloresta de hemoglobina toda a rede tem não só para as mulheres mas também para crianças adultos quem quer que seja que queira isso é um direito Vitória a gente adquirir isso nosso laboratório municipal ele oferece esse exame e hoje nós sabemos exatamente o número de pessoas que nascem nessa cidade com doença falciforme Vitória é referência no estado do Espírito Santo para esse programa que é o programa municipal de doença falciforme e nós temos toda a rede com o teste do pezinho que é o exame que se faz a criança ao nascer e depois também esse eletrofloresta de hemoglobina para qualquer idade qualquer pessoa que queira fazer tem acesso existe uma cota limite claro para poder organizar o serviço com relação a questão da saúde da população negra Vitória não comete essa negligência nós temos discutimos aqui nessa câmara a política municipal de saúde da população negra de uma audiência pública Vitória construiu essa política tem a Anitta que participou conosco essa política já foi aprovada pelo conselho municipal de saúde de Vitória e só falta ser publicada já houve indicação da câmara aqui pela vereadora Neuzinho com relação a também esclarecer nós temos o núcleo de prevenção violência e promoção da saúde aqui no município de Vitória e lá nós temos acesso às informações que são as notificações das violências então de 2009 a 2013 nós fizemos essa apresentação a pessoa que fez essa apresentação chama-se Solange Drummond ela é enfermeira e coordena esse núcleo de informações e ela fez uma apresentação no conselho municipal de direitos humanos que eu sugiro que você também convide talvez numa próxima oportunidade vereador para que ela possa mostrar esses dados eu só vou citar aqui três informações que eu acho relevantes de 2009 a 2013 óbitos por agressão em mulheres mulheres de um modo geral de 20 a 29 anos 24 mulheres do total de 61 óbitos 24 foram de mulheres de 20 a 29 anos quer dizer na fase de maior juventude na fase que a menina já está saindo já está querendo ser livre enfim então esses óbitos foram por diversas formas mas por arma de fogo principal em 2015 Solange o equipe fez um estudo foram número de deixa eu olhar aqui rapidinho coisa que está mais detalhada número de notificações de violência interpessoal autoprovocada em mulheres em 2015 ocorreram na residência da pessoa das mulheres 396 notificações na residência então a maioria delas do total aqui 396 depois foi 119 quer dizer de 649 369 57% foi na residência da mulher então quem comete isso é o parceiro normalmente é o companheiro o número de notificações de violência interpessoal e mulheres também segundo a tipologia 322 daquele total de 369 foram de 369 não de 649 322 quase 50% foi agressão física direta 131 foi agressão sexual com relação a mulher negra com relação a mulher negra de 369 casos 64% os filhos presenciaram essa agressão ela ocorreu dentro de casa com os filhos presenciando porque nós temos uma ficha tá bom já vou terminar nós temos uma ficha e essa ficha quem faz a notificação preenche todos os dados normalmente isso é um profissional os profissionais de saúde vitória do município secretaria municipal de saúde são treinados por essa equipe para fazer essa abordagem não é fácil você fazer uma abordagem para fazer a notificação da violência muitas vezes a mulher tem medo e ela não tem coragem de informar quem foi que cometeu agressão ela não faz a queixa para concluir eu acho que a palavra é parceria nós somos uma sociedade machista sexista nós temos 500 anos 500 e poucos anos ainda a gente está num processo educativo de formação realmente de respeito solidariedade fraternidade e nós estamos na fase ainda do consumismo na fase ainda do digamos assim da sociedade individualista e consumista então a gente precisa mudar esses valores e isso nós vamos precisar de parceria com as igrejas com as redes com os institutos enfim e nós nos colocamos à disposição no conselho municipal de direitos humanos a qual a Eloísa foi presidenta e agora eu que estou lá duas mulheres estou tentando seguir a linha da Elo que foi uma grande representante das mulheres negras no conselho municipal é isso obrigado obrigado Enriqueita os seus esclarecimentos são importantes e agradecer Enriqueita você sempre por perto sempre na câmara Enriqueita participa como você e sempre está se envolvendo em tudo que pode para ajudar Maria Tereza isso ali verifique por favor se aquilo por favor isso ok obrigada eu sou Maria Tereza Rosindo eu sou da comissão da mulher advogada estamos aqui representando a ordem dos advogados e nós queremos dizer que somos parceiros dessa frente parlamentar isso é muito importante nós sabemos que temos a vereadora que é uma lutadora nós a conhecemos há tanto tempo mas é muito bom quando um homem começa traz a essa discussão então a gente fica assim muito feliz de estar nessa parceria quando a a Eloísa fala é isso mesmo Eloísa eu acho que tudo que você falou a gente já vê retratado em todos os encontros mas realmente a violência ela acontece com a mulher isso a gente já sabe já é pacífico mas com a mulher negra é ainda maior então se a mulher branca sofre violência seja em qualquer aspecto seja em qualquer lugar a mulher negra sofre ainda mais né e é muito importante quando na frente parlamentar se discute isso se nós estamos discutindo a violência contra a mulher então discutir a violência contra a mulher negra se faz necessário sim e a gente fica muito feliz por isso claro seria bom se a gente não precisasse discutir mas infelizmente precisamos e estamos aqui para discutir e é necessário que a gente é muito bom quando a gente vê a presidente do conselho falando né que bom né que bom e quando a gente vê você também falando porque a gente precisa realmente empoderar essa mulher negra né porque quando você falava de advogada eu estou aqui sentindo falta da advogada das nossas advogadas que fazem parte da comissão da mulher advogada e nós temos mulheres negras na comissão isso é muito importante é uma pena que por questão de agenda de audiências elas não puderam estar aqui e é necessário que a gente empodere essas mulheres como vocês estão sendo empoderados então a comissão da mulher está aqui parceira para a gente continuar essas discussões e nós teríamos que ver uma forma de realmente levar essas discussões para as escolas né porque é lá é lá no menino lá na menina que nós temos que trabalhar isso eu acho que começando aqui pela frente a gente pode fazer isso e nós estamos aqui também além da comissão da mulher advogada eu faço parte também da ABMCJ que é Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica que nós estamos aqui com a nossa presidente em exercício que também soma nessa luta nessa batalha então conte sempre conosco que nós estamos aqui para ser parceiros e vamos planejar um trabalho com as escolas que é necessário que a gente comece a falar lá com o menino e com a menina para que a gente possa num futuro mais próximo possível a gente já ter isso pelo menos minimizado muito obrigada muito obrigada obrigado Maria Tereza pela fala pela parceria da ordem é muito importante para o movimento sempre conosco Carina pode ir lá fica à vontade Carina Carina foi minha aluna na sétima série não foi Carina primeiramente boa tarde gente e parabéns pela palestra de hoje é infelizmente a gente hoje em dia com grande tristeza perceber que o mundo continua machista desde a época de Pedro Álvares Cabral até hoje a gente é visto passei por uma experiência clínica quando eu estava na faculdade eu atendi uma paciente que ela sofreu de violência na infância e na idade adulta e a gente percebe esse medo das mulheres sobre violência de denunciar porque na cabeça delas pensa assim se eu denunciar quando ele for solto ele vai atrás de mim e num evento que eu fui sobre a lei Maria da Penha estavam questionando sobre essas práticas que as mulheres têm como botão do pânico e foi questionado isso como é assim a pessoa é solta e a gente não tem proteção então como é que é essa questão a mulher vítima de violência que proteção que ela tem se ele é solto e ela não tem nenhuma proteção nenhuma garantia de que ela vai ser protegida pelo agressor e é interessante você falar também que a pessoa vítima de violência parece que ela realmente envelhece e realmente essa paciente minha parece realmente que ela tinha uma idade a mais que ela tinha e a gente vê que a autoestima é perdida até trabalhar essa autoestima se trabalha um pouco e quando você percebe eu fiz até uma dinâmica com ela de autoestima e quando você percebe isso você vê o choro assim aquela menina se perdeu aquela menina está ali guardada em algum lugar mas não pode sair por causa do agressor e é interessante essa cultura machista também porque no caso dela ela trabalhava mas o dinheiro que ela recebia o marido que pegava não deixava ela gastar com nada ela ia fazer o atendimento de forma escondida e também é interessante como eu já falei da questão que a Cássia falou na questão da machiçagem também que a maioria hoje no Brasil é filho de preto com branco e branco com preto semestragem mas a gente tem que continuar nessa luta a mulher tem que ter voz tem que garantir seus direitos e continuar dentro dessas prazes na polícia essa garantia de proteção para a mulher que sofre esse tipo de violência para que ela não sofra com isso de novo obrigado Obrigado Karina Karina é psicóloga e a gente agradece a sua contribuição Karina Priscila do Conselho da Juventude Conselho da Juventude sempre presente nos movimentos da frente a gente agradece muito a presença do Conselho Municipal da Juventude Obrigado Boa tarde a todas e a todos na verdade eu vou fazer uma fala bem curtinha e até como sugestão acho que para a gente pensar outros momentos da frente eu acredito que é interessante a gente conversar sobre vários temas porque quando a gente fala em violência contra a mulher a gente perpassa sobre várias demandas e aí assim a provocação que eu faço para esse fórum baseado um pouco também nos dados que a Enriqueta trouxe da juventude feminina está morrendo e a gente no Conselho Municipal de Juventude a gente está fazendo o diagnóstico da juventude acho que o Conselho está com um propósito muito legal de fazer um levantamento de dados da Juventude Vitória e nos chegou um dado que agora eu não me recordo de fato a porcentagem mas que nos alarmou muito que é a quantidade de jovens de gravidez na adolescência aqui na cidade de Vitória é um dado assim muito intenso muito grande e que eu acho que cabe um pouco a gente pensar o que está levando essa jovem a engravidar tão cedo os dados são acima de 12 anos a gente está bem acima da média nacional então assim acho que a gente pensar um pouco da nossa propriedade quanto nós sendo donos do nosso próprio corpo e que de fato está sendo passado para essa jovem para essa adolescente então acho que assim essa é a minha provocação para esse fórum para a gente talvez pensar em debater a questão da gravidez na adolescência e que tipo de violência talvez essa essa adolescente está vindo a sofrer para poder de fato estar nesse momento grávida então essa é a minha fala muito obrigada obrigada Priscila Lícia novamente se inscreveu né já 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 Lícia se inscreveu novamente a gente pode encerrar as inscrições podemos ok olha só volta aqui novamente para propor estar à frente e para operacionalizar essa frente a gente vai precisar no entendimento de alguns que já estão aqui desde a primeira audiência pública a formação de GTs de grupos de trabalho porque os assuntos são diversos então para fazer uma uma frente proativa a gente vai precisar de ter grupos de trabalhos e consequentemente um grupo de trabalho e comissões Vieira porque você tem uma comissão que vai cuidar exatamente da saúde da mulher a questão da agressão nos hospitais que elas sofrem a outra para cuidar a questão dos estupros como está acontecendo então tem que ter grupos para estar estudando isso para depois estar trazendo para frente e cobrando as autoridades de direito o que está sendo feito nisso o que está sendo feito daquilo e começar a propor também não foi feito isso não foi feito aquilo nós temos quer dizer começar a trabalhar mesmo então a proposta é como tem a frente a frente por força de lei a gente Cássia até estava comentando comigo tem que ver qual é a lei e tudo mais para poder criar essas comissões esses grupos de trabalho então aí eu convido a todas que estão aqui presentes lógico que a comissão a frente o Vinícius tem o contato de todas as pessoas que estão aqui a gente fazer posteriormente uma plenária com sua anuência e convidador de começar a fazer a formação desses GTs e comissões para poder se dedicar ao trabalho para não ficar uma coisa solta cada um estudar e se dedicar aquilo chamar quem de direito ou no caso dos estupros tem o assédio o estupro coletivo que houve na serra esse processo está como está onde como é que foi e tem famílias que podem se dispor a vir aqui falar como é que está a história como é que foi onde é que está chama as autoridades de direito opa cadê o resultado aí como é que é isso é que a gente vai também estar combatendo a impunidade das coisas porque a gente tem que eu entendo que dentro da frente não sei se vocês concordam a gente além de ter o trabalho de estar enunciando a violência a gente tem que estar buscando soluções para os casos porque senão a gente vai cair no vazio e buscar cobrar das autoridades competentes o que é que está sendo feito e se não está sendo feito por que não tem proposta não tem projeto nós temos vamos apresentar vamos chegar e vamos cobrar eu entendo que é essa oportunidade e aí eu queria deixar aqui registrado Vinícius depois pode estar conduzindo para a gente fazer aí dentro da lei de uma frente parlamentar como pede a criação de grupos de trabalho e comissões é isso que eu preciso contar com vocês bom não há mais nenhum inscrito a 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 se inscreveu ela claro por favor tá bom ok a Lícia eu não me lembro quem mais fez fez dois encaminhamentos de proposta acho que foi a Cássia a Cássia fez uma proposta de dessa frente ir para os bairros uma proposta e Lícia traz uma proposta de criar os o GT o grupo de trabalho com Vieira da Mota isso ok é assim o que que eu penso nós temos vereadora Neuzinha a casa do povo aqui é uma casa da população certo isso aqui está aberto nós temos local para se reunir nós temos transporte nós temos equipamentos nós temos espaço para transmissão de mensagens isso aqui é gravado transmitido ao vivo ou seja há um equipamento público aberto eu acho que a minha opinião é que esse GT ele deve acontecer minha opinião muito ele deve começar já nós temos que sair daqui já como sou é isso temos que sair daqui com uma data para esse GT se reunir esse GT acredito eu não sei se é isso que a Lícia estava propondo junto com o Vieira é um grupo de trabalho mesmo para planejar operações planejar operações ações práticas é e cada um vai trazer sugestões por exemplo uma ação prática a Cássia trouxe nós podemos em qualquer bairro nós podemos fazer isso dentro de uma igreja nós podemos fazer dentro de uma escola levar esse debate para esses locais e sobretudo a partir de dados qual é o bairro que mais a mulher tem seus direitos mais agredidos por exemplo não é quais são as políticas públicas que as mulheres tem direito e que não sabem que tem que Enriqueta disse aqui por exemplo outra coisa nesse GT eu acredito gente que nós temos que fazer um grande movimento na cidade é o principal nós temos que fazer um grande movimento na cidade a cidade tem que sentir quando eu digo a cidade é de canto a canto ela precisa sentir que esse fato ele é grave ele existe mas que nós precisamos dar solução para minimizar tudo isso as redes sociais estão aí nós podemos fazer um grande movimento nas redes sociais um movimento livre um movimento livre sem dono exatamente um movimento popular livre sem nome sem nomes certo nós podemos usar essas redes por exemplo eu já vou pedir autorização a vocês se vocês me permitirem a todas e todos que falaram se vocês me permitirem eu peço a minha assessoria de publicidade que registrou tudo para fazer um vídeo dessas falas e divulgar nas redes sociais divulgar no whatsapp espalhar isso nós temos que fazer um movimento nós temos que fazer o sol brilhar nessa cidade no sentido de que você precisa denunciar e você agressor nós estamos de olho em você nós precisamos e isso essas ações acredito eu elas virão a partir desse GT nós vamos sentar em mesa redonda nós vamos anotar e nós vamos executar o que planejamos com todos juntos independente de partido político independente de movimento é um movimento é um movimento popular que agrega todos os demais movimentos esse GT é sensacional e esse GT acredito eu não precisa inviabilizar este momento eu acho que esse momento aqui esse momento eu acho que é um momento de reflexões de digerir dados digerir reflexões informações e paralelo a este momento podemos fazer por exemplo todo mês este momento da frente e todo mês também o GT presidente me dá uma parte na sua fala vou dar o Vieira pediu antes ok Vieira aí depois isso deixa eu anotar aqui vamos lá eu lembro que o Vieira me pediu antes Vieira e a Luísa tem que responder algumas perguntas Cássia só anotar para não me perder Enriqueta e mais quem? Enriqueta Anitta Anitta quer falar? tá Anitta Neuzinho tá ok Vieira vai Vieira em relação a esta proposta feita pela Alícia no que diz respeito à criação de um grupo de trabalho eu designei ou a nossa proposta vai ser grupo misto isso de trabalho para engajar não só as mulheres mas também homens a todos Esteve ficou por acaso não pôde vir mas penso que conhecerá Rosenberg o Rosenberg conhece? conheço pronto possivelmente inclusive ele será um dos convidados para este grupo de trabalho é uma pessoa que eu considero também e que acho que é ótimo para este tipo de trabalho mas este 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 grupo propor-se-á entre outras realizações ao estudo planejamento e execução de plano de ação para os próximos eu coloquei aqui seis meses entre aspas onde devem ser incluídos preparação de agenda e pautas para a realização destas plenárias que se devem manter possivelmente mensalmente onde serão dados a conhecer as realizações ou primeiro propor as realizações que deverão ser aprovadas pela frente e depois o grupo levá-las a cabo desenvolvê-las essas ações prender-se-ão ações de interesse de luta e enfrentamento enfrentamento da causa engajamento de pessoas das diversas áreas como jornalismo fotografia vídeo e outros especialistas para a colaboração nas ações do claro que a Câmara está sempre é essencial para a divulgação e para as outras ações estudo e negociação de parcerias com entidades e empresas e órgãos de Estado para a realização de ações e eventos que nós temos já algumas pensadas para realizar aqui em Vitória paralelamente o grupo deve pensar e apresentar nas suas reuniões novas ideias claro que mensalmente deverão a frente as ideias devem todos somos poucos e a partir daí todos são necessários e todas as ideias serão bem-vindas a agenda e o plenário da ação do grupo deve ser sempre aprovado aqui na plenária da frente mais primeira informação tendo em conta que na minha perspectiva esta luta tem três fases de ações públicas a primeira de informação e sensibilização que eu vou chamar de prevenção a segunda concretização das ações e a terceira que é a cobrança junto dos órgãos de Estado porque existe a lei Maria da Penha há leis ótimas do melhor que há no mundo quer no que diz respeito da defesa da mulher quer da assistência social mas infelizmente ficam todas no papel então é necessário que os movimentos cobrem das entidades e essa também é uma das funções do possível grupo a ser criado se for aprovado por esta frente entre outras tenho já aqui outras ideias como uma grande como os 16 dias ou duas semanas duas semanas com uma grande exposição aí com atividades a ser realizadas nessa exposição diversas ações que na altura própria eu preparei ou o grupo a preparar e verá se vai ser ou não aceito pela frente ok Vera obrigado Vera Cássia bem presidente só para enriquecer a proposta e pensando no encaminhamento e fazer um apelo um apelo e observação porque quando a gente cria grupos de trabalho todo mundo tem vontade né Neuzinha de trabalhar ajudar principalmente por uma causa dessa direitos humanos das mulheres principalmente as mulheres que sofrem violência de todas as formas então nessa proposta e pensando no encaminhamento a gente não pode burocratizar a gente precisa ficar atento pela questão de que quem vai participar quem vai ajudar de forma voluntária como eu estou aqui para ajudar o meu município para ajudar essa frente maravilhosa no sentido de que tem que entender como é que nós vamos trabalhar a questão da diversidade cultural versus unidade presidente Vinícius porque se você for perguntar a quem estiver aqui dentro dessa sala sua assessoria os presentes vocês aí na mesa se for perguntar o que nos unifica aqui hoje é a paz e se a gente for para os bairros Neuzinha vereadora Neuzinha a paz é a bandeira de todo cidadão seja ele em qualquer situação cultural então quem entrar nesse grupo de trabalho tem que entrar com a disposição desarmados porque ontem à noite se vocês observarem meu perfil no Facebook muita gente acha que uma ativista de direitos humanos como eu de 32 anos de ativismo no estado do Espírito Santo no campo de esquerda não teria que estar aqui hoje tenho que estar aqui sim isso aqui é nosso é das mulheres temos que parabenizar esses cinco vereadores com a presidência do vereador Vinícius numa causa nobre e de importância então terminando o GT não pode ser burocratizado presidente e aí qual é a sugestão que eu faço que essa dinâmica usada aqui hoje essa metodologia que o senhor trouxe com a frente com Neuzinha com os demais vereadores ela é ideal nós não vamos inventar a roda não vamos botar ela para funcionar então o GT não precisa ser muita coisa agora nós temos que ir para a rua porque o povo quer a paz obrigado muito bem Cássio ótimo Henriqueta gostaria de falar novamente rapidinho depois Anitta e depois Neuzinha esse movimento que você é sugestão ainda em cima da sugestão estamos estamos nesse período de sugestões isso o GT ele pode se reunir por exemplo a gente tem o Conselho Municipal de Direitos Humanos uma dessas reuniões eu estou sugerindo vou colocar isso na pauta do Conselho na próxima reunião que essa reunião do GT seja no momento da nossa reunião lá por quê? porque a gente tem um grupo de representantes do poder público e também de ONGs então socializar para aumentar ampliar a discussão e fortalecer essas ações da frente ótimo tá ok? ok registrada a sugestão da Henriqueta de fazer esse GT lá no lá no Conselho ótimo Anitta pela ordem Anitta é um convite vereador parabenizar primeiro pela 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 essa frente estou considerando muito importante que é mais um espaço um espaço público para as mulheres poderem acessar não só nós estamos trabalhando na instituição mas também para as mulheres e precisa ser bastante divulgado e eu vou prometo que eu vou contribuir nisso mas eu gostaria que aproveitar para fazer um convite no dia 25 de julho que é o dia municipal da mulher negra nós temos uma lei que fala até por conta de todas as questões que a Heloísa apresentou nós temos esse município ele tem uma lei que garante que a gente lembre da mulher negra nesse dia trabalhe algumas questões a Câmara sempre fez uma sessão solene com homenagens e mais esse ano nós vamos até por conta dessas questões são cada vez mais gritantes nós temos dados alarmantes em função disso no dia 30 de março nós discutimos num seminário de um dia inteiro o seminário tratando a questão da violência contra as mulheres a Heloísa estava lá a Solange Drummond da Saúde também apresentou dados alarmantes e agora no dia 25 de julho nós vamos estar com um seminário que vai ser no horário da tarde vocês vão receber isso oficialmente mas nós gostaríamos muito de contar com a frente parlamentar principalmente da sua presença o senhor vereador Vinícius e da Neuzinha que é a única mulher vereadora 25 de julho no auditório da Casa do Cidadão nós estaremos discutindo questões de 13 às 17 vamos estar discutindo questões referentes à violência contra a mulher negra então seria muito importante que essa casa tivesse apresentado por vocês dois lá obrigada era isso obrigado Anitta Neuzinho vereadora Neuzinho Oi aproveitando aqui só queria passar a mão como o doutor Henrique falou da política constituída aí vereador Vinícius em nome da frente parlamentar se assim a frente aprovar que é a frente que aprova né maioria nós poderíamos pedir um regime de urgência amanhã que aqui é o projeto da política né da política principal e atenção integral à saúde da população negra que foi protocolada em dezembro e aqui está todo o trâmite do processo foi um projeto eu apresentei o projeto mas é lógico todo o estudo toda a dedicação da doutora Enriqueta para a construção dessa política pública aqui e foi protocolada vereador e frente parlamentar no dia 17 de dezembro e continuou tramitando nessa casa nós amanhã podíamos pedir regime de urgência para ser aprovado ok ótimo parabéns diredora eu que parabenizo vocês mais alguém gostaria de falar a gente a gente a pode falar isso puxa o microfone isso isso Oi então na oportunidade também a gente agradece esse espaço dessa discussão tão profunda que não fique só aqui nas palavras mas que a gente possa perceber o racismo tão invisível que não só acontece nos espaços dentro de casa espaços privados mas principalmente no público quando eu vou a uma loja e quero comprar alguma coisa eu tenho um tratamento diferenciado pelo tom da minha pele então nessa oportunidade também a gente vai estar promovendo via o conselho dos direitos da mulher de vitória uma audiência pública que tem a proponente a vereadora Neuzinha no dia 26 de julho às 19 horas e a nossa pauta para este dia a princípio a gente está construindo vai ser a mulher grávida a obstetriz e a mulher negra a gente não quer mais ouvir falar que na hora de virar os olhinhos você virou agora você está aqui você tem que aguentar não é assim? não é assim que a gente ouve? isso então a gente quer dar um basta a essas falas a esse tipo de tratamento com nós mulheres negras então a gente aguarda aqui nesse espaço da Câmara essa Casa de Lei que tanto acolhe a nossa pauta então dia 26 de julho às 19 horas obrigado pelo convite a gente podia ir para o encaminhamento a gente está presente no vereador Reinaldo Bolão valeu vereador a gente podia ir para o encaminhamento então desse GT qual dia que faremos o primeiro primeira reunião onde faremos podemos encaminhar dessa forma a doutora Enrique sugeriu fazer no conselho acho super legal eu tenho uma data aqui uma sugestão fazer no dia 11 que seria uma segunda-feira como? pode falar no microfone ok a ideia é efetivamente ser um grupo de trabalho da frente absolutamente a partidar nós pretendemos e precisamos de todos os os vereadores mas absolutamente a partidar partidaritos não assim como com todo o respeito eu agradeço eu agradeço não eu não tenho nada agora na minha opinião na minha humilde opinião este grupo este grupo deveria não se ligar a ninguém para manter a sua independência absoluta e estar unicamente aqui com a frente não entendi estar unicamente aqui com a frente aqui com a câmara entendi com todo o respeito que eu tenho por todos os conselhos eu também faço parte de um e de certeza se colocasse lá a hipótese de reunir lá não haveria problemas mas pessoalmente não sei qual é a opinião dos outros colegas mas acho que deveria ser aqui aí não terem um lugar onde efetivamente nos pudéssemos reunir e tratar das coisas aqui porque depois tendo em conta há uma politização muito grande desta situação só que depois acontece uma coisa vemos na prática desde 2000 desde 2006 ao 2007 na prática pouco ou nada tem sido feito porque pelos aproveitamentos e nós não queremos entrar por aí primeiro vamos só para a Heloísa precisar responder algumas perguntas não é Heloísa para a gente ir para o final a gente resolve essa questão para a gente caminhar para o final da reunião então vamos lá eu vou tentar costurar as perguntas e agilizar o nosso tempo o Vieira ele traz para a gente vamos lá ele traz para a gente refletir acerca da responsabilidade das famílias concordo muito mas a gente precisa pensar de que família nós estamos falando porque essa família constituída hoje na maioria das vezes o olhar para trabalhar essas questões de gênero é um olhar machista e racista até por causa da formação que essa família passou então na maioria das vezes as avós as mães os pais os avós os tios reproduzem na educação nós acreditamos que o espaço da educação e aí trazendo a escola é uma forma da gente minimizar isso na ação que a gente apresenta não é uma ação da educação infantil e do ensino fundamental é uma ação pensada para mulheres jovens adultas e idosas que são mães tias avós e que também além do lugar da escola está no espaço da família na responsabilidade educar os homens irmãos pais tios avós que também está na responsabilidade educar então essa ação que a gente começa no ano 2014 aí ó tem um mapeamento tá vereador Vinícius que é São Benedito e São Pedro onde os índices traz a questão da violência contra a mulher então a gente foi para espaço no diálogo com uma guarda onde a gente percebe que há sinais de mulheres que são vítimas de violência a Cássia traz um movimento muito legal para a gente pensar que às vezes a gente quer que a comunidade venha até aqui a ida até as comunidades e aí esse movimento para nós enquanto frente para nós enquanto militantes e ativistas para nós enquanto servidoras e servidores públicos para nós enquanto vereadoras e vereadores é imprescindível a gente precisa ir até as comunidades a gente precisa escutar e aí quando a Enriqueta traz os dados de Vitória e a gente agradece muito que enriquece muito os nossos olhares o material que a gente utilizou é e aí eu citei é do livro Nascer com Equidade que vai trazer para nós algumas questões para pensar a nível de Brasil e aí a Enriqueta traz algumas reflexões para nós pensarmos uma coisa é construir políticas outra coisa é publicar a política outra coisa é implementar a política no movimento do Conselho de Direito da Mulher nós temos aqui Mariana e temos a vereadora Neuzinha nos elatos das mulheres munícipes de Vitória a violência nas unidades de saúde a violência nos atendimentos pré-natais acontece dentro de Vitória percebe? então a gente percebe que no movimento de implementar políticas a gente precisa avançar Vitória melhorou? sim mas ainda não é o que eu queremos a gente quer uma capital que acolhe que atende e que visibiliza ainda mais a mulher negra do que já tem construído na fala da Alícia que contribui significativamente a questão das brincadeiras nos fazendo refletir a gente começa a pensar a segurança como que nós frente parlamentar temos dialogado com a segurança que eu penso que é importante esses essas servidoras e esses servidores públicos estarem aqui conosco porque também nos relatos das mulheres negras quando essas mulheres procuram as delegacias ou quando a guarda municipal chega até lá a primeira coisa que pergunta o que você estava vestida? que horário você estava? dando a entender que muitas vezes a mulher ela é culpada de sofrer violência e aí tem um relato muito interessante que aconteceu num bairro ano passado num bairro elitizado do município de Vitória em que uma mulher munícipe dentro da casa entrou alguém para roubar a casa ela quase foi vítima de violência quando ela vai para a denúncia é perguntar e aí ela estava de lingerie dentro de casa e sabe o que é falado para ela? também a senhora estava de lingerie como é que o assaltante não ia tentar estuprá-la? isso só para nós percebermos o olhar que nós temos às vezes e transferir a responsabilidade dos homens machistas para as mulheres e isso é muito complicado para a nossa sociedade porque muitas vezes nós reproduzimos isso acontecer uma situação de estupro a gente pergunta ah lá olha entra no face dela eu vi esse dia entra no face olha o que ela diz que é pegadora como é que a gente lida com o jovem pegador? os bebês que eu presenciei no posto médico no posto de saúde da cidade de Vitória de Baldo e Nele um bebê de 10 meses de idade arrebentado escutado pelo próprio pai muito bem lembrado uma senhora de 84 anos também ouveu eu vou ter o meu peço e ela estava de sorte ela pediu uma senhora de 84 anos e um bebê de 10 meses e aí? e traz algumas reflexões para a gente pensar o quanto que nós precisamos ocupar espaço e mais do que construir política a gente precisa implementar essas políticas na fala da Maria Tereza ela traz algumas questões para a gente pensar sobre o empoderamento das mulheres negras e aí eu quero dialogar com a vereadora Neuzinha quando ela nos provoca e contribui para a nossa reflexão historicamente nós estamos lá no período da escravidão os negros quando eles vêm de Angola para o Brasil no século 5 os negros eram escolhidos pelos dentes e pelo tórax as mulheres negras pelas mamas e pelo quadril boas reprodutoras depois vai para a casa das cinhas eram estupradas pelos senhores o que as cinhas faziam eu colocava ela dentro de casa para dar os trabalhos mais pesados para que elas pudessem abortar os bebês quando não acontecia a cinha pegava os bebês e davam para os porcos comerem isso acontecia com os bebês negros historicamente nós mulheres negras temos sido excluídas de vários espaços quando a gente fala da população negra branca e aí eu não acredito na igualdade não dialogando com os teóricos eu acredito na equidade porque se o branco está aqui o negro está aqui eu preciso visibilizar o negro para ele chegar aqui para a gente falar igualdade até ele chegar aqui é equidade é tratar as diferenças com a diferença então precisamos tratar as mulheres negras com um olhar mais apurado para visibilizar porque ela está aqui quando a gente conseguir visibilizar e ela ficar no mesmo patamar que a mulher branca não vai ser preciso mais discutir mulher negra aí será mulheres mas nesse momento histórico que nos encontramos a mulher negra precisa ter uma pauta específica saúde para a mulher negra educação para a mulher negra as outras bonecas é Barbie as histórias princesas são loiras bonitinhas e o que é esse bonitinho a branca quando fala das brincadeiras a gente precisa pensar quais as histórias que nós contamos para os nossos filhos quais os jogos nós usamos porque essas histórias reproduzem o lugar das meninas negras e das mulheres brancas então assim como isso tem de 5 anos para cá que a gente começa a ter negras como protagonista das histórias dois anos anúncios e outros jornais que a gente coloca lá boa a aparência até hoje que é a foto que né é o antigo boa aparência então entendeu Neuza e a gente sabe o quanto que você tem contribuído para essas discussões o que você traz é muito legal para a gente refletir que a gente ouve ainda muita lá ó fala só da mulher negra lá fala só da juventude negra fala só do negro não precisa dos negros falarem isso nós queremos que todas e todos nós independente da cor da pele lutemos junto em conjunto para mantermos uma equidade ok eu acho que é isso vereador mas muito obrigada gente ótimo tem uma resposta que a colega saiu da juventude sobre a gravidez na adolescência é apenas a gravidez e a adolescência só para vocês depois fazerem um estudo melhor que vocês são preparadas para isso estou dizendo conforme a realidade das comunidades que eu trabalho infelizmente as meninas muito novinhas estão se prostituindo por drogas e em consequência de se prostituírem por drogas quem está alimentando as drogas o que a gente tem observado que está acontecendo elas então dão droga também para alguns idosos aposentados em troca de sexo para pegar o dinheiro dele então tem muitos idosos que estão ficando dependentes nós estamos com idosos dependentes e jovens dependentes e para pegar o dinheiro e ao mesmo tempo quando tem a gravidez considerando que gravidez e a doutora Riqueta saiu agora as mulheres que usam drogas muito novas e principalmente o crack os bebês nascem antes dos nove meses e que acontecem até na rua então está grave a situação está maior do que a gente imagina obrigado ok vamos definir então a doutora Riqueta deu uma sugestão para fazer no conselho o Vieira da Mota respeitosamente sugeriu fazer aqui na câmara mas eu penso que no conselho teria que ver a agenda lá da sala do conselho ela ia consultar ela ia consultar lá só que ela saiu vamos fazer o seguinte sugestão vamos fazer o primeiro aqui vamos fazer o primeiro aqui que a gente sabe a agenda daqui certinho a gente faz o primeiro minha sugestão é dia 11 duas da tarde ok a gente vai mandar para os grupos por e-mail uma reunião de trabalho tragam propostas ações práticas leis talvez que há que existam em outras cidades que a gente possa legislar aqui na cidade campanhas enfim ações que a gente possa executar e aí a frente ter essa utilidade mais executiva mesmo de fazer algo de impacto para tentar reduzir na verdade fazer um movimento na cidade nesse sentido eu acho que todos concordam por favor todos concordam com a criação do grupo ok podemos fazê-lo todos concordam ok então segunda dia 11 14 horas aqui peço a vocês que venham para a gente iniciar o GT eu vou anunciar esse GT aqui na câmara para os vereadores vou ver talvez alguma mudança na legislação da frente caso haja necessidade Heloísa mais uma vez muito obrigado nós agradecemos a todos agora eu acho que a frente vai partir para o terreno nós vamos partir para para plantar para que possamos colher juntos depois ok vamos juntos está encerrada a reunião com a criação 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 com a criação